Quer receber o seu computador com toda a tranquilidade aí na sua casa? Você envia para todo o Brasil se quiser também? A gente despacha para todo o Brasil. O computador da Celcom chega em qualquer cidade. Boa! Aí você vai ligar para a Celcom e ver que nesta semana você aproveita num preço ótimo. Aliás, é a hora certa de você comprar o seu computador. Esse modelo? Pentium 3 700 com 64 MB, monitor de 15 polegadas, HD de 10.4, kit multivídeo de 56 velocidades e fax model de 56K. Prontinho para a internet. Preço à vista, R$ 1.999. Ou se não, você faz um financiamento... Em uma mais 18 de R$ 143,78. E você recebe aí na sua casa. Ou se você quiser, ligue, tira as dúvidas, pergunta como é que faz isso, qual é a configuração no seu caso. Tem outro modelo? Pentium 3 550 com 32 de memória, monitor de 14 polegadas, HD de 10.4, kit multimídia de 56 velocidades e fax model de 56K. E o preço à vista? Ninguém tem. R$ 1.639. Financiado? 1 mais 18 de R$ 118,02. E você vai conhecer agora o atendimento que você vai ter, se você ligar agora para a equipe. Você, inclusive, vai receber na sua casa e se quiser até um técnico, né? Como é que é? Uma entrega totalmente diferenciada. A gente chama de entrega técnica, onde um técnico acompanha o equipamento. Ele pode resolver qualquer problema por uma pequena taxa. De segunda a sábado, atendimento das 9 às 18 horas. Endereço? Avenida Conselheiro Carrão, 356. Telefone? 6941-0109. Ligue e aproveite. Sí. Música Obrigado.